A via das pentoses e sua relação com a glicólise e a gliconeogénese. Na glicólise temos a conversão do fosfato de glicose. Podemos considerar ainda a fosforilação da glicose, dando o fosfato de glicose. Mas temos fundamentalmente a conversão do fosfato de glicose. A quebra em duas moléculas, uma de hidroxacetona e a gliceraldeído. E depois o gliceraldeído que segue para a obtenção de piruvato. Temos três reações que consideramos glicólise irreversíveis. A conversão do fosfato de glicose. A conversão do 6-fosfato de frutose ao 6-bisfosfato de frutose. E depois a conversão do fosfato de frutose a piruvato. E depois na gliconeogénese. Ficamos que há uma enzima que permite reverter o bisfosfato de frutose a fosfato de frutose. Outra que converte o 6-fosfato de glicose a glicose. E também a regeneração do piruvato a fosfato de frutose. No entanto, juntando esta via glicolítica. E a tal enzima que é a fosfata do bisfosfato de frutose da gliconeogénese. Com a via das pintoses. Em que o que temos na fase irreversível. É a conversão de fosfato de glicose a fosfato de ribulose. Com formação de dois NADPHs. E a descarboxilação. E na fase reversível. Temos que este fosfato de ribulose. É convertido a fosfato de ribose e a fosfato de xilulose. E depois este fosfato de xilulose e de ribose. Vão originar o fosfato de frutose. Se passéssemos aqui de três. Tínhamos três daqui. Duas de fosfato de frutose. E uma de gliceraldeído. Assim. Do conjunto da glicólise. Com a via das pintoses. Podemos obter. O piruvato. Que depois pode seguir para a obtenção de energia. Ou outro tipo de reações. ATP. E a via das pintoses. Os tais dois produtos. O NADPH. E o fosfato de ribose. Se nós tivermos. Uma situação. Em que. A célula. Precisa apenas. De NADPH. E ribose. O que é que. Irá acontecer. A estas vias. Se precisa. De NADPH. E de ribose. Precisa destes. Compostos. Nessa altura. O que acontece. É que se está a gastar NADPH. Acá. As hidrogenas. Ficam. Ativas. Formando-se assim. O fosfato de ribose. Que será convertido. A fosfato de ribose. Nessa altura. Em vez do fosfato de ribose. A seguir. Aqueles passos. Reversíveis. Como ele está a ser gasto. Significa que. Vai ser. Ativada. A tal sintetas. Do PRPP. Que é uma. Reação. Irreversível. Fazendo assim. Com que. Esteja apenas. Ativa. A fase. Irreversível. Da B. Das pentoses. Com. A ribose. A ser convertida. A ribose. E depois. A PRPP. Se ainda assim. Para a síntese. De nucleotídeos. No entanto. Se nesta mesma situação. A célula. A célula. Para requerer. Apenas. NADPH. Se a célula. Está apenas. A precisar. NADPH. Que é. Este. Aqui está. O que é. Acontece. Fazemos. A fase. Irreversível. Com. As duas. Descarboxações. De NADPH. A ribulose. Em vez de. Se. Vai. Originar. A ribose. E. A ribose. Em vez de sair. Vai reagir. Com. A ribulose. E. Pela. Transaldolas. Transcetolas. Vai originar. Fosfato. De frutose. E. Gliceraldeído. No entanto. Como. A célula. Apenas. A necessitar. De NADPH. E. Não requer. A ATP. Este. Fosfato. De. Outro. Fosfato. Gliceraldeído. Vai. Dar. Frutose. Aqui. A. Enzima. Específica. Consideramos. Da. Gliconeogénese. A. Frutose. A. Frutose. Vai. Converter. Um. Ciclo. Em que. A. Frutose. Vai. Libertar. Na. De. Ph. De. Descarboxação. Origina. Rebulose. Como. É óbvio. Para. Este. Ciclo. O. 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 quinta de frutose, portanto partimos de 6 glicoses e vamos obter 5 frutoses, mas temos vários na ADPH. Se pelo contrário a célula necessitar apenas de ribose, este composto, então nessa altura em vez da fase irreversível, vamos ter a fase reversível. Assim, a glicose vai dar origem ao fosfato de frutose, parte do fosfato de frutose da gliceraldeídea, este gliceraldeídea e fosfato de frutose, pela transtolas e transaldolas vão dar origem à ribulose, que é convertida a ribose. No caso dos músculos, que têm uma baixa atividade das duas desidrogenas da fase irreversível, este é o processo que normalmente utilizam para a obtenção de ribose. Ora, se a célula requerer NADPH e ATP, NADPH e ATP, nessa altura faz a via irreversível, converte a glicose em ribulose, a ribulose em ribose e xilulose e estas em frutose e gliceraldeídeo. Neste caso, em vez de voltar a frutose para a glicose, como é necessário o ATP, vai continuar a glicólise, permitindo obter piruvato e ATP e o piruvato depois pode entrar no ciclo de Krebs, na mitocôndria, dar origem a cestilcoenzima A e depois entrar no ciclo de Krebs. Portanto, se repararem, no caso de precisar de NADPH e precisar de energia, a única diferença em relação a glicólise é não ocorrer esta reação de isomerização, porque a glicose será desviada pelas desidrogenas, que são reações irreversíveis. Se a célula apenas requer ATP, é a situação habitual em que faz normalmente a via glicolítica. Portanto, desta forma, juntando a glicólise, a gliconeogénese e a via das pentoses, podemos, em função das necessidades da célula, ter diferentes tipos de produtos. Obrigado. Obrigado.